Não, claro que não. Sinto que faço parte deste grupo e foi com a ajuda deste grupo e de todos os calões que já passei aqui que eu consegui atingir a seleção lá. E eu venho aqui para ser mais um a ajudar, assim como espero que os meus colegas me ajudem a mim.